Eu não vou negar que sou louco por você Estou maluco pra lhe ver Eu não vou negar Eu não vou negar, sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar, você é minha doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia É a paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar, eu não vou negar Eu não vou negar, eu não vou negar